Os motores já estão prontos para mais um festival Careto Airshow, este ano com estilo vintage e que conta com várias atividades durante os dois dias do evento. E que nem o mau tempo que se fez sentir no primeiro dia fez com que os apaixonados por aviões arredassem em pé. O tempo é que pegou aqui uma partidita esta tarde, mas não fez com que a festa acabasse. Ainda está aqui muita gente, tivemos muita gente. Tivemos muita acrobacia, ainda continuamos a ter e teremos até ao final da tarde. Esperemos que o tempo ainda nos ajude mais um bocadito e vamos ficar à espera. Quanto aos clássicos, não tivemos os clássicos, os aviões que estavam prometidos, isto porque este tipo de aviões não são fáceis. São aviões que requerem muita manutenção, o que faz com que estejam sempre com problemas. E aconteceu com muitos destes aviões. Teríamos cerca de 30 aviões, não conseguimos ter cá os 30, conseguimos ter metade. Vieram 14 aviões destes 20 e acabámos por ter este problema com a meteorologia, com a mecânica, mas não fez com que a festa deixasse de existir. O evento conta com o espetáculo de parquedismo de caretos, um dos momentos mais aguardados do festival. Os parquedistas já são míticos aqui em Bragança, não é? Disputaram muita curiosidade, acabaram por aterrar com o Presidente da República. Foi muito gratificante, ele adorou. Disse que nunca tinha visto uma coisa assim tão bonita neste género. Foi juntar, no fundo, o passado também com o presente. Já não é a primeira vez que o fazemos, e mais uma vez voltamos a repetir esse mesmo efeito. E esperamos que não seja a última vez, é muito agradável. Eu venho a cerca de 350 quilómetros, propositadamente para fazer cumprir a tradição. Acho que tem funcionado muito bem, toda a organização está de parabéns, e esperamos que para o ano corra da melhor forma também. É importante também manter a tradição do careto? Exatamente, acho que sim. Acho que é uma tradição típica da zona de Bragança. Acho que, como esta tradição, em muitos outros locais do país, deveria-se manter para que não caia no esquecimento. É um efeito muito bonito e estão de parabéns. As acrobacias das gabinetes também são uma atração para o público. E Luís Garção é a prova disso. É uma presença assídua no festival e já conta com 25 anos de experiência em acrobacias aéreas. Eu penso que não falhei nenhum o careto do show até o momento. E, obviamente, é sempre um prazer ver esta gente simpática e ver esta reunião de pessoas que gostam de aviões. Dá-me muito prazer isto. Normalmente sou sempre bem acolhido pelo público. As pessoas normalmente são acolhedoras, aplaudem muitas manobras mais arrojadas. Exige, efetivamente, treino inicial. Inicialmente é preciso saber voar sem acrobacia. E depois é preciso um bom avião, um bom instrutor e, acima de tudo, uma pessoa perceber como é que a dinâmica funciona. Começa a treinar manobras altas e para fazer depois de isso plays baixos para o público ver, só depois das manobras serem muito treinadas alto é que se pode vir para baixo. As demonstrações das aeronaves também não foram esquecidas, como é o exemplo do autogiro. É uma demonstração que dá a ver a toda a gente as capacidades deste aparelho, aquilo que permite fazer e com muita segurança. Acaba por ser um aparelho interessante. Aquilo que eu costumo dizer é o patinho feio da aviação. É um aparelho que as pessoas têm muito receio, ficam admiradas com as capacidades dele, mas ficam apreensivas porque acham que estas PAs aqui pequeninas são pequenas demais para aquilo que permite. No entanto, acaba por ser por muitos considerado o aparelho mais seguro que existe na aviação. Os participantes também são convidados a ver a cidade de Bragança de outra perspectiva. Foi a primeira vez que voou? Neste avião foi. Qual é que foi a sensação? Eu gostei muito, foi muito divertido ver a cidade. Gostei, gostei muito. Foi boa a experiência. E as principais diferenças entre os outros aviões e este? Eu já andei em maior, não se sente tanto o barulho e é diferente. Este é mais aconchegador, é mais pequeno, mas gostei. O festival decorreu durante dois dias no aeródromo de Bragança e pretende repetir o feito já no próximo ano com algumas novidades. Música 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 Música